Meu nome é Darlan Carvalho, sou músico e empresário e no dia 2 de abril eu completei 40 anos. Eu penso nessa nova fase que eu tô conseguindo ter mais facilidade pra aprender e reaprender tudo que eu aprendi até aqui. Consigo ter novas perspectivas, novos olhares. Já viajei muito, já conheci muito, mas isso tudo tem um preço. Então assim, você acaba que às vezes não tem tempo pra se cuidar, você não come bem, você não dorme bem, você não tem tempo às vezes pra ir pra academia. Mas hoje tô conseguindo ter, tô conseguindo reorganizar tudo, porque antes eu estava na estrada e hoje não preciso estar sempre. Planos para o futuro, a partir de agora, depois dos 40, quem sabe se Deus permitir chegar nos 80, dobrar. Pra mim o maior desafio na minha vida é estar sempre antenado, não ficar para trás, não ficar ultrapassado, porque à medida que a idade vem, que você vai ficando mais velho, o próprio mercado, as pessoas começam a olhar diferente. Só agora aos 40 que eu percebi que de fato a maturidade foi suficiente pra me mostrar o quanto é importante você estar preparado para estar inserido em grupos, conviver com pessoas, lidar com pessoas, ser flexível com as pessoas. Eu lido com os erros apenas admitindo que eles existem e são necessários. Eu preciso aprender mais, me doar mais com tudo que o mundo tem aí pra oferecer, a crescer mais como pessoa psicologicamente, espiritualmente. Não deixar de viver como eu sempre vivi, mas os cuidados agora são outros que a propriedade já faz você ter que ter. Acredito que daqui pra frente vai ser tudo diferente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.